Ele tá demorando tanto pra voltar, mãe. Vai dormir, meu filho. Vai ser melhor. Mas eu tô sem sono. Baruki. Batalhas demoram mesmo. Baselá e os outros estão lá lutando bravamente pra nos defender. Mas eu ouvi dizer que o inimigo é mais forte. É verdade isso? Mais forte é quem está com Deus. Nunca se esqueça disso. Ou já se esqueceu do que ele fez por você? Eu nunca vou me esquecer, mãe. Eu amo. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Vencemos o Sirius. Eu sabia que você ia conseguir, papai. Eu não permitiria... Que ninguém fizesse mal a vocês. Meu filho. Meu filho. Eu não é. Meu filho. Meu filho. Meu Deus. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não temperatureito. Eu não puente. Eu não me lembro. Meu Deus. Além de um burin. Samira? Miguel? Miguel? Eu não disse que eu voltava para vocês. Eu não disse. Está vendo só, meu filho? O bravo guerreiro que seu pai se tornou. Eu não disse. Eu não disse. Eu não disse. Eu não disse. Eu disse. Eu não disse. Eu disse.